Pula, rola, bate, pique, joga a bola Vem brincar, a nossa festa não tem hora Hoje é dia de brincar com você Dia de fazer auê Pula, rola, bate, pique, joga a bola Vem brincar, a nossa festa não tem hora Hoje é dia de brincar com você Dia de fazer auê